Olá pessoal, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje a gente vai falar sobre estrutura de campanhas. Como você deve criar uma campanha corretamente dentro da ferramenta de Google AdWords. Então, é bem rápido e bem simples, você vê como é que é bem tranquilo aí e a partir de hoje você vai criar as campanhas de forma realmente como devem ser criadas. Então, aqui eu criei esse organograma para a gente entender facilmente como funciona. Aqui você vai criar a sua campanha, debaixo da campanha você vai criar os seus grupos de anúncio e debaixo dos seus grupos de anúncio você vai criar os seus anúncios. Você vê que eu separei aqui que você vai criar três anúncios por grupo de anúncios como a gente discutiu em um outro vídeo aqui no canal Mestre do AdWords. Então, a campanha, você vai colocar uma categoria específica do seu site. Aí, o grupo de anúncio, você vai colocar a subcategoria e os anúncios que vão condizer com a subcategoria. Gente, o anúncio ele precisa ser realmente muito específico. Ele precisa ser, cada produto do seu site se puder, se possível, cada subcategoria tiver um grupo de anúncio o resultado vai ser muito melhor porque a pessoa vai estar procurando e vai encontrar exatamente aquilo que ele estava procurando e não é algo muito amplo. Então, evite divulgar ser muito amplo dentro do Google porque o resultado tem que ser muito ruim. Quanto mais específico você for, melhor para o seu resultado. Então, uma campanha, eu vou dar um exemplo de uma campanha. Você tem uma empresa de eletrônico e aí eu quero divulgar, por exemplo, celulares. Então, a minha campanha, eu vou criar uma campanha de celulares. E aí, o meu grupo de anúncio, vai ter dois grupos de anúncios aqui, por exemplo. Eu vou criar um grupo de anúncio de iPhone e o outro grupo de Samsung. Então, um grupo de iPhone e um grupo de Samsung. E aqui vai sair os anúncios da Samsung e aqui do iPhone. Então, assim, categoria celular, grupo de anúncio. Você vai colocar os grupos de anúncios de cada subcategorias. Por exemplo, esse é o grupo de anúncios que fala só sobre iPhone, esse só sobre Samsung, esse só... Aí você vai estar continuando o Nexus, enfim, vários celulares. E aí, os anúncios. Então, se a pessoa procurar no Google Samsung, vai ter um anúncio falando, quer comprar Samsung? Veja os preços abaixo. Se a pessoa pesquisar iPhone, quer saber mais sobre iPhone, quer, entendeu? Aí ela já vai encontrar exatamente o anúncio que ela está procurando, pesquisando. Porque se você cria os celulares, por exemplo, se eu coloco uma campanha celular, um grupo de anúncio amplo, vai ser um grupo de anúncio celular, a pessoa vai digitar, por exemplo, iPhone. Vai aparecer, quer comprar um celular. Então, comprar um celular não é tão específico do que comprar um iPhone. Se ela está digitando iPhone, é porque ela já quer saber algo sobre iPhone, não sobre celular em geral. Então, quanto mais específico você for, melhor vai ser o resultado. Porque a pessoa já vai encontrar, pô, é isso mesmo que eu estava procurando, é isso mesmo que eu quero. E isso aqui não funciona só na rede de pesquisa. Ele funciona também na rede de display e também no YouTube. Então, você tem uma campanha de display, por exemplo, vamos supor que aqui é uma campanha de remarketing. Você cria da mesma forma. Você cria a campanha, celulares, grupo de anúncios. Aí cada um, as pessoas que entraram na categoria de iPhone ou categoria de Samsung ou categoria, enfim, várias categorias de celulares específicos, ele vai entrar na categoria do grupo de anúncios, do grupo do público personalizado iPhone e do grupo personalizado Samsung. E aí você vai criar grupo de anúncio específico só para o Samsung ou só para o iPhone. E aí vai dar o resultado que a gente quer encontrar. Se eu não me engano, eles mudaram, o Google mudou há alguns dias atrás que dá para criar segmentação por grupo de anúncio. Eu posso separar. Antigamente não dava. Antigamente você tinha que criar campanha. Então, se você quer criar uma campanha, você tem que criar campanha de iPhone, campanha de Samsung, campanha de outros celulares. Hoje, se eu não me engano, você pode criar uma campanha e grupos de anúncios específicos. Se não der ainda, volta para a campanha, você cria campanha separada para cada lista de remarketing.